Pelo menos hoje vocês metem, podem vir da costosa, língua, tá certo? Aqui de fazer, vocês podem vir, tá bom? Fiquem à vontade. One, two, three. Lindo! Chiquérrimo! É o quê? Ele falou o quê? Ele falou o quê? De igreja? Chiquérrimo, é areado, mano. Não, a pessoa que olha pra mim diz, chiquérrimo, ele tem coragem de comer uma jumenta amarrada no sal, meio que ele tem. Pelo amor de Deus. Programa Multimídia na telinha da sua, TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Falo diretamente da pizzaria e restaurante Mama Vitória, Vision Media, produzindo mais um grande evento, mais uma grande noite. E você acompanha tudo aqui no programa Multimídia. É com grande alegria que nós vamos conversar com Jarderson Cavalcante, que por enquanto está de Jarderson. Daqui a pouco já se transforma em Titela, a melhor parte da galinha. É isso, Jarderson. Tudo bem? Boa noite, uma satisfação. Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Prazer é meu estar aqui no seu programa. E daqui a pouquinho a Titela vai entrar em ação. Por enquanto eu estou assim, a paisana, pra ninguém conhecer aí. Maravilha. E a Titela já é sucesso em todo o Ceará, né? É, não só no Ceará, no Brasil, né? Porque a gente está lá nesse projeto na Rede TV, lá em São Paulo. Então, assim, graças a Deus está abrindo as portas de muitas cidades que eu ainda não tinha ido. Graças a esse programa na Rede TV. Então, assim, a gente está conseguindo já levar o trabalho da Titela a várias cidades do Brasil. Está sendo bem aceito, graças a Deus. O humor cearense sempre se destacando, né, Jarderson? Parece que está na veia, está no sangue. Eu não sei. Sempre que eu estou dando entrevistas, fazem essa pergunta. O que é que tem no Ceará, né? Sobre o humor. É algo inexplicável. Acho que é o nosso jeito, a nossa alegria, o nosso bom humor. Nosso jeito de viver é o segredo de sucesso dos humoristas cearense. E como nasceu o Titela? Nasceu há oito anos. Eu criei a Titela pra ir no show do Tom. Quando o show do Tom foi pra Record, o Tom Cavalcante foi pra Record, só eu criei esse personagem. Eu não tinha personagem nenhum. Nunca tinha trabalhado com humor. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa pra ir nesse programa. Só que eu tinha vergonha de aparecer assim, como eu estou aparecendo hoje, de cara limpa. Aí eu criei a Titela e foi, graças a Deus, foi muito bem recebido. O Tom gostou muito. Até hoje ele gosta. Enfim, foi muito bacana pra mim. De lá pra cá, sucesso? Trabalhando bastante, trabalhando bastante, graças a Deus. Há um ano já na Rede TV. Trabalhei cinco anos na TV Diária de Fortaleza. Já tive um programa na Verde Valley. A gente já fez um programa fazendo umas motos, que era eu, Ana do Crato, Bastiana. Há um tempo atrás aí, já passei por aqui também. Logo no começo da TV, foi um programa de muito sucesso. E Luana também aqui é parceira, não só da Mama Vitória, como do programa Multimídia. Meu amigo, e a gente quer assim, desejar que você faça muito sucesso aqui na região. Quero que volte outras vezes. Conte com o programa Multimídia. É claro, com a Vision Mídia também promovendo este grande evento, trazendo grandes personagens, tal qual Titela. Eu que agradeço, assim, eu fico muito feliz em ter recebido esse convite. Já quero de antemão agradecer ao Júnior Teles e ao Neftales pelo convite. E à galera da Vision Mídia. Porque assim, a gente que trabalha em Fortaleza, que já tem uma agenda fixa em Fortaleza, para sair de Fortaleza para outra cidade é meio complicado. Mas esses caras fizeram aí uma mágica, fizeram um trabalho muito bacana de divulgação, de produção. E graças a eles é que eu estou aqui hoje. Muito bom. E daqui a pouco a gente fala com a Titela. Sucesso. Daqui a pouquinho ela vai estar aí falando contigo. Valeu, valeu. Fique ligadinho. O programa Multimídia é na telinha da sua. TV Verde Vale, restaurante, pizzaria Mama Vitória. O show vai começar, não é? Então peça já a sua pizza. 3, 5, 7, 1, 13, 8, 8. Titela, para você aqui no Multimídia. Agora sim. Gente, eu posso fazer um pedido? Antes disso, eu quero saber qual é o lado mais animado. Primeiramente, boa noite da melhor parte do futuro do Brasil. Disse alguém? Nós, as mulheres. Tá certo? Boa noite às mulheres! Tá horrível. Mais força nos quartos. Vamos estrencer, tá certo? Boa noite às mulheres! Boa noite! Tá vendo? Agora os infeliz. Vamos lá acabar dormindo. Boa noite aos homens! Boa noite aos homens! Eu acho que é importante! Como eu sou muito ruim em matemática, vai tirar problema. Tá com só as mulheres pra me contar, só as mulheres, isso. Tem alguém dúvida? Não, pergunta no tempo é possível. Eu sei mais a pergunta. Peraí, não contava por demente. 323 pode baixar. Agora são os homens? Isso. Os viados podem baixar? Quem é que vai com o meu lado desse, senhor? Uma brincadeira. Uma brincadeira. Quem baixou a mão não precisa ficar nervoso, isso é só brincadeira, tá certo? Porque aqui no Ceará você conhece de pequeno. Não, semana passada eu peguei meu sobrinho no flag. O que você tem, Juninho? Eu mento com raiva. Tá com o quê, meu? Com raiva. Eu disse, pegue cinco reais, vale na La House. Eu não quero não. Agora eu posso fazer o pedido? Posso! Posso tirar meu óculos? Posso! Como eu sou uma mulher cheia de frescura, não sei se vocês perceberam, eu vou pedir uma época pra colocar assim, uma música romântica, uma música chique, aí quando eu começo a tocar a música, todo mundo grita, sovinha, bate palma, levanta a mão, tá certo? O importante é o barulho, pra me sentir arrumpiado. Eu quero me sentir igual quando eu fui no show da Beyoncé, que vai estar de novo aí, né? Eu fui no show da Beyoncé, hein? Grande bosta, né? Ela vai estar em Fortaleza, pediu 500 papulas brancas. Ah, que diabo uma rapariga dessa quer? Ah, imaginou? 500 papulas brancas, o que ela vai ver isso? É o quê? No meu show, eu pedi um copo de sucar, já não deram? A Beyoncé vai 500, floidão, rapaz, é um absurdo. Ah, mas eles importam, não, é brincadeira, o pessoal da Beyoncé, me dá dá, arrebentado. Então vai, a música de quem? Pode vender a nossa casa, não espere por ninguém. Peraí, 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 enfiado. Que diabo de música horrorosa é essa? Isso é música de quem, meu filho? Não, coloca uma música mais pra cima, que o povo conhece, pra gente fazer um negócio bonito. Um negócio sincronizado, né? Igual o show do Roberto Carlos. Ele passa duas horas sorrindo, uma hora de ficar cantando, né? Onde tem um milhão lá e passa tudo, né? Você não viu que o povo comprou ele assim, é só, peraí? Solta o som, a DJ! É um navio aqui. Aí! Ai, desesperada. Prepara que agora é a hora. Você é a mão da fila. Agora não te lembra. Tira! Pode tirar! E como é que é o pior? Vai ser engraçado. A bichinha nem espelha em casa tem, só pode. Mas, sem inveja, você tem que compreender a inveja das pessoas. Porque tem gente que mais vê do que eu, que eu tô vendo daqui, tem aí. Tem um grupinho acolá que parece a família Átomo. Sou o povo de ver. Não compreende. Ficou melhor ou pior? Olha aí. Já que vocês estão vendo a minha real face, agora eu posso fazer uma pergunta? Quem aqui gosta de forró, levanta a mão. Forró. Estamos no lugar certo. Você era na terra do forró, aquela do elástico. Lá em Fortaleza. Quem aqui já vem em Fortaleza? Levanta a mão, quem conhece? Todo mundo, né? Depois que entra... Ah, aquelas empresas eram de um real passar e não. Não, eu peguei um avião, não foi o que eu vim assim. Pelas Tu. Não, não foi pela Pelas Tu. Pelas Tu só trata a gente bem. Não foi. E eu não gostei, foi o avião. Quando o bicho demolou de Fortaleza. A mulher me deu um copo de Pepsi. Quando eu fui tomar lá, que tomou, estamos descendo. Olha aqui, meu senhor. O copo é isso. Antigamente, eu dividi uma mulher, três dias passando. Sabe chegar em Guatu? Não é? Agora não. Falando em avião, eu fui fazer um show no Acre. Peguei um avião do acompanhado. Não vou nem dizer o nome. Mas o serviço era água e barra de cereal. O avião fez 47 escala. Até que sobrar o avião bateu. Quando eu cheguei no Acre, eu soltei um peito que é uma flor de compensação. Deixa eu mentir. É horrível, viu? Não, é horrível. É horrível. Agora, já que vocês conhecem Fortaleza, eu vou dizendo aqui a lista dos forró que eu andava em Fortaleza. Se vocês conhecerem, vocês se apresentam, vocês se manifestam da melhor forma cearense de aparecer nos cantos. Como é que os cearense aparecem? Como é? Olha aí, dá um deles aparecendo. Como é o cearense dos cantos? É conhecido. O cearense qualquer é o canto do mundo. E você vem andando aqui no meio dessa avenida. O cearense vem andando. Levanta o palpado. Aqui vem atrás. Faz o quê? Aí dá pra rolar assim. Vai de novo, lezado! O cearense gosta de ver. Ah, desgraça. O bom golo. Então, eu vou dizendo aqui a lista de vocês na raza. Olha os forró que eu andava em Fortaleza. Romeu Martins. Nipis Clube. Apache Clube. Chiquentão da Zé Bar. Cinti Siqueira. Aí uma amiga me ligou pra mim. Tinha tela de pressura que tu vai pro forró Chiquérrim. Eu disse, aonde é? Ela disse, no Bom Jardim. Forró do Riscapata. Gente, era 3 reais porém. Isso. Faça isso lá. Faça isso lá. As pessoas pensaram que o Bom Jardim é perigoso. Não é. O próprio. Semana passada eu fui comprar meu gás no Bom Jardim. Coloquei o botijão no chão. Aí disse, moço, quanto é o gás? Aí disse, 40 reais. Quando eu fui pegar o botijão, cadê? Eu odeio pra trás. Imagina como o botijão no homem. É por isso que eu não boto meu no chão. Olha o tia. Eu disse, né? Chegou o Papai Noel. Eu disse que eu fico mais aqui não. Vou morar no Canto Bom. Não tem ladrão. Vou pra onde? Juazeiro do Norte. Não tem ladrão preso. Não, você viu que é uma quinta de azar. Você sai de Fortaleza do Bom Jardim. Quando chega em Juazeiro é assaltado. Agora, de onde é o ladrão? Do Bom Jardim. Não tem ladrão. Obrigado.